Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arrobaHJTRD, e recentemente houve um evento que parou o Brasil, o Baile da Vogue, onde tivemos várias celebridades estilando suas belas roupas e maquiagens durante uma noite de gala. Muitos chamaram a atenção, várias pessoas na internet elegeram aí, vários famosos e famosos, como os melhores vestidos e melhores maquiados da noite. Mas uma maquiagem que me chamou em particular a atenção foi a de Larissa Manoela. Houveram várias maquiagens incríveis durante essa noite, mas na minha opinião a dela foi uma das mais bonitas. Quem fez essa maquiagem na Larissa Manoela foi o Everson Rocha, um beauty artist de São Paulo. E no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem o mais parecida possível com a que a Larissa Manoela usou no Baile da Vogue desse ano. Então se você já quiser me conferir, tentar recriar essa maquiagem, sabe lá se eu vou conseguir ou não, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom gente, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa roupa, porque eu não vou fazer horas de vídeo num calor desse com a jaqueta de vinil. E gente, eu queria falar pra vocês que eu já agilizei a minha pele aqui, só pra gente economizar tempo nesse vídeo, já que a gente vai focar mais em algumas coisinhas da pele ainda, né? Mas a gente vai focar mais nos olhos mesmo. Mas basicamente o que eu fiz foi hidratar a minha pele. Eu comecei preparando ela com o Aqua Hydra, de linha Bruna Tavares, que é um elixir facial. A altíssima cobertura de hoje ficou por conta da base Real Filter, de Fran by Francine Elk. Logo em seguida, apliquei a base da Fenty Beauty, né? A Pro Filter, que é numa cor mais clara. Eu usei a 140. Só pra dar uma iluminada na pele, realmente complementei essa iluminação, usando o corretivo Power Stay na cor 150N. Selei a minha pele com um dos meus pós favoritos, que é o da Diversa, né? Pra contornar o meu rosto, eu usei a paleta facial de contorno e definição de corretivo cremoso e pó compacto de Avon. Eu usei a corzinha mais clara pra ir contornando todo o meu rosto, e depois troquei o pincel pra fazer um contorninho especial no nariz. E bom, gente, a gente tá aqui até agora. Uma das características principais da maquiagem da Larissa Manoela é o blush. Uma das coisas que mais me chamou atenção, e eu acho que é o grande motivo do porquê eu amei essa maquiagem, é porque ela tem um blush bem elevado e bem exagerado, que nem eu já gosto de usar nas minhas maquiagens de sempre. Já casa com a sombra também, que é uma coisa que eu amo fazer, então eu vou aproximar vocês de mim pra gente já começar essa maquiagem. Vou começar aplicando esse blush aqui na cor Malva de Avon. E hoje, pela primeira vez na vida, vocês vão me ver focando um blush só nas maçãs do rosto. Percebam também que o meu contorno e meu blush, assim, no geral tudo, né, que eu tô colocando em cima dessa pele, tá levemente mais elevado. Essa é uma técnica que eu tô gostando muito de usar ultimamente, e que eu consigo perceber que foi usada nessa make aqui também. Vou fazer aquele esqueminha de ampliar o blush, assim, pra fora, igual eu costumo fazer sempre aqui no canal, né, vocês percebem que eu gosto muito. E, gente, eu acho que de blush Malva vai ser só isso hoje, tá? Eu não sei se deveria. Eu acho que eu devia fazer isso só depois que eu começasse a construir a sombra. Mas eu vou ser metido. E eu vou pegar uma sombra unitária rosa, pra já impactar bastante mesmo. Não vou usar um blush rosa. Meio que pra fazer a base do blush, que vai casar lá na sombra, lá na frente. Tô aqui com a sombra pra fazer estourar de Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. E usando o mesmo pincel que eu apliquei o blush anterior, gente, eu venho pegando aqui e de leve... Vou criando esse degradê, porém, só da altura do olho pra cima. Não vou trazer essa cor aqui pra baixo. Ai, eu acho que eu não devia estar fazendo isso agora, mas eu estou fazendo momentos, né, gente? Se der errado... Espero que pelo menos fique uma maquiagem bonita, mesmo que eu não fique parecido com a da Larissa. Bom, gente, acho que nós estamos mais do que satisfeitos de blush, por enquanto, né? E eu acho que a gente pode começar construindo a sombra. Observando aqui, eu consigo ver amarelo, laranja. Consigo ver roxo, preto, rosa. Enfim, gente, várias cores nesses olhos. E se eu não me engano, eu acho que ele aplicou um lápis azul claro na linha d'água dos olhos da Larissa. Então, gente, vamos começar... Não sei por onde, mas vamos começar fazendo um esfumadinho amarelo, ver onde é que isso leva a gente? Vou me abastecer aqui da minha paleta de sombras da My Life Cosmetics, aquela que tem, tipo, um monte de cores. E olha, esse vídeo aqui é pra quem enche o meu saco falando que eu só faço maquiagem marrom. Gente, eu só faço maquiagem marrom e dourada porque é linda, entendeu? Não tem erro, acerta sempre, eu sempre tô belíssimo. Mas essa aqui é a maquiagem colorida de maio. Eu só me encho um saco de novo no mês que vem pedindo maquiagem colorida. Não tem, acabou. É marrom e dourado e é se quiser. Entendeu? Ai, gente, eu morro. Vou começar pegando esse tonzinho de amarelo aqui da paleta, tá? E começar a aplicar ele no canto interno dos meus olhos. Na porção interna da minha pálpebra, na verdade. Porque vai pegar bem mais do que só no canto interno. E olha que diferente, gente. Hoje eu selei as minhas pálpebras. Nem sei exatamente porquê. Mas hoje eu fiz assim. Geralmente sempre trabalho com a pálpebra molhada. Hoje tá diferente. Tô trabalhando com ela já selada. E eu vou puxar esse amarelo pra um laranja bem mutado, tá, gente? Vou usar esse tonzinho de laranja aqui, que ele é mais fraquinho. Larissa Manoela, eu ainda vou te dar muito orgulho, eu prometo. Só não sei se vai ser hoje, mas eu vou. E eu vou esfumando, 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 até sumir com quaisquer marcações. Bom, gente, tô fazendo tudo fora de ordem nessa maquiagem aqui. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Vou vir aqui nesse tom de rosa da paleta, aplicando ele no canchinho inferior, externo, com a ajuda de um pincel pequenininho. Não vou nem trabalhar com o rosa, assim, necessariamente agora. Mas é só pra lembrar, tá? Que ele vai ali. Volto no pincelzinho que eu apliquei o laranja. E no mesmo laranja eu conecto o amarelo com o rosa. E agora a gente vai passar pra construção do roxo, né, gente? Tem alguns tons de roxo nessa paletinha aqui que eu tava usando, mas eu vou trocar de paleta. Eu vou vir agora no quarteto de sombras mate de Ludurana. Que é um quarteto de sombras que eu tenho há muito tempo e eu quase nunca uso. Mas eu vou vir nesse roxo aqui, gente, que ele é um roxo mais acinzentado. E eu espero muito que ele traduza escuro como ele tá na paleta, nos meus olhos também. Pra lembrar mais essa maquiagem da Larissa. Se necessário, mais tarde, eu aprofundo usando um preto. Mas vamos por partes. Tá vendo, gente? Com essa marcação mais pontudinha, assim, feita, eu vou vir nesse tom de roxo da paletinha aqui, que é um pouco mais viva e somando só as bordinhas, sem puxar muito pra fora. E agora eu vou esfumar esse roxo pra um rosa. E dessa vez eu vou usar um rosa mais forte da mesma paletinha que eu tava usando antes. Vou voltar no meu pincel de blush, lá na minha sombrinha unitária de Boticário que eu usei lá no comecinho do vídeo. Pra fazer esse blush e eu vou intensificar mais ainda. Agora pegando mais pesado, porque eu já tenho meio que o esquete, o rascunho de onde a sombra vai ficar, né? Então, venho elevando esse aqui e trazendo bastante pra cima. Acabou que eu fiz bastante coisa nesse olho aqui que eu não fiz desse lado. Eu vou cortar o vídeo, vou trazer esse olho pra onde esse aqui tá. E aí eu já volto. Bom, gente, eu copiei esse olho inteiro aqui pra o estágio que esse tava. E além disso, eu adicionei um pouquinho de sombra preta aqui no cantinho interno, só pra dar uma aprofundada. Eu usei a sombra preta mate da paleta Red Rose de linha Bruna Tavares. Além disso, eu decidi aplicar um pouquinho de corretivo e fazer meio que uma cut, mas não era necessariamente uma cut, porque eu não usei muito corretivo, usei só um pouquinho. Só pra deixar a sombra pegajosa novamente e intensificar um pouco o amarelo e o laranja que eu achei que tinha dado uma apagadinha. Agora eu já tô bem satisfeito. Eu tava na dúvida se o Everson tinha feito um delineado tradicional ou se ele tinha feito um delineado esfumado. Mas eu acho que foi um delineado tradicional e eu acho que ele aplicou um lápis azul na linha d'água. Eu só tenho uma apagadinha na minha coleção e não é do mesmo tom, mas eu tenho essas sombras líquidas aqui. Eu já tô achando que eu tô ficando louco, sabia? Eu não sei nem se tem lá, não sei nem se tem azul nessa linha d'água aqui, gente, mas eu vou botar, eu acho que tem. Vou começar fazendo um delineado que é certeza que tem, um delineado preto, né? Vou usar a minha queridinha do momento. Aquelas blogueiras de pátio. A caneta Power Stay de Avon. Bom, fiz a parte externa do delineado pra fazer a interna. Inclusive, já ia fazendo errado, porque eu já ia puxando o cachimbo interno como eu sempre faço, mas é só rente aos cílios, aquele básico mesmo. Bom, gente, completei o delineado. Agora eu vou aplicar o babadinho azul na minha linha d'água. Não sei... Tem um bicho aqui no estúdio, gente. O que é isso? Não sei se realmente a maquiagem da Larissa Manoela tinha azul na linha d'água ou não. Mas naquela foto em particular, eu acho que eu enxerguei um azulzinho. Eu acho que o dela talvez fosse mais leve. Mas vou passar, gente. Se não for, é azul. Era um negócio de arar azul. Tem azul aí na história. Finjam que é conceito. Assim, gente, não sei se realmente tinha azul na linha d'água ou não. Mas se não tinha, achei lindo. Bom, gente, eu vou finalizar os meus olhos fora das câmeras, né? Eu vou passar máscara de cílios, colar cílios justiços, aquele babado todo. Eu acho que a gente vai terminar a pele ainda, porque eu não iluminei, né? Inclusive, nem iluminei o cantinho interno dos olhos ainda. É louco. Enfim, inverti tudo aqui. E aí, depois a gente finaliza com a boca. Mas já volto. E bom, gente, com os olhos já finalizados, né? Eu apliquei máscara de cílios, cílios justiços. Né, gente? Olha só o acabamento do olho. Gente, sinceramente, eu amei esse olho aqui. Eu já tinha achado a maquiagem, assim, mais ou menos a minha cara. A partir do blush, né? E tal. Mas, assim, fiquei apaixonado pelos olhos. E é colorido, gente. Que milagre do esmolho colorido. Vou me iluminar essa pele, coisa que eu não fiz anteriormente. Vou estar utilizando... Odeio gerúndio, enfim. Vou utilizar o pó iluminador HD Glow de Ricoste. E pra isso, eu vou usar o pincelzinho de esfumar e iluminar Macrylan A28. Não sei se a Larissa Manoela estava exatamente usando um iluminador tão forte assim. Mas eu adoro uma palhaçada. Vou usar um bem forte. Olha só. Amo, entendeu? Vou iluminar as maçãs do rosto bem mais alto do que geralmente eu ilumino. Ai, gente. Eu acho que estamos com a pele completa. Antes da gente fazer a boca, eu vou só pegar um pouquinho dessa sombra aqui. Que eu deliciosamente acabei de enfiar a unha e estraçalei ela. Mas é essa aqui, gente. Esse amarelo-limão meio metálico. Vou pegar um pincelito bem pequenininho de detalhe. É a minha bruma. Eu tô usando da Face Beautiful, que é a que eu geralmente sempre uso aqui no canal. Amo, 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 amo. E eu vou dar uma iluminada... Ai, aqui, gente. Eu tinha que ter feito isso antes de ter falado o cílio. Esse vídeo aqui é aquele negócio. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque, sinceramente... E eu acho que estamos com a maquiagem quase completa, faltando só a boca mesmo, né? O tom de batom que a Larissa Manoela tava usando era um nude meio rosado. Muito bonito, por sinal. E, aparentemente, ela tava usando um gloss que eu suponho que seja transparente. Vou tentar chegar em algo parecido. Vou começar usando o lápis de contorno labial de Avon na cor magenta. Só pra ter uma margem mesmo pra delinear os meus lábios, né, gente? Então, vamos começar. Esse tom de rosa aqui é mais aberto do que o dela, mas é só pra fazer o contorno, tá, gente? Eu tô em dúvida de qual batom eu vou usar hoje. Tenho aqui esse batom em bala, chamado Malva Floral, que eu acho que se aproxima bastante. Levemente mais escuro. E também tenho esse chamado Nude Luminoso, mas eu acho ele nude demais. Demais mesmo pra essa proposta que a gente tá procurando aqui hoje. Então, gente, vou de Malva Floral. Inclusive, vou dar esse batom pela primeira vez hoje. Vamos ver se é bonito. Ai, que tudo! Esse batom, ele tem brilho! Gente, eu não tinha prestado atenção. E bom, gente, a cor tá bem próxima. Mas eu acho que pra gente completar o look, eu vou usar um pouquinho do Gloss Siren de linha Bruna Tavares. Eu amo esse gloss aqui, gente. Era o meu gloss favorito deles. E eu não sei se alguém da linha Bruna Tavares assiste o meu canal. Mas quando eles me enviaram esses vídeos, eles mandaram exatamente a mesma cor, que é a minha cor favorita, gente. Então, vou usar ele também por cima desse batom aqui. Bom, gente, pra gente ficar bem arara azul mesmo, né? Eu não tenho a mesma fantasia, que inclusive era chiquérrima, que a Larissa Manoela estava usando. Mas eu vou vestir a minha jaquetinha azul, entendeu? Que também é muito bela, entendeu? E já volto. Então é isso, gente. Esse aqui foi o resultado da minha recriação da maquiagem de arara azul, que Larissa Manoela usou no baile da Vogue. Eu gostei bastante de fazer, eu amei esses olhos, eu amei essa pele. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar tentando copiar essa maquiagem aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, dá maquiagem, já vai deixando seu like aí embaixo. Comenta aí o que você achou. Se você achou que ficou parecido, se você achou que não ficou parecido, se você achou que ia dar certo, se você achou que não ia dar certo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Conteúdos incríveis não somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Todos em arroba gaiajootrd. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra e às vezes exclusivos, que nem sempre chegam aqui no canal. Então corre lá, segue tudo em arroba gaiajootrd pra não perder nada. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho